Um bebê de 6 meses e 27 dias bateu o recorde mundial infantil de esqui aquático. A pequena Zayla, que é filha de esquiadores aquáticos, conseguiu percorrer 210 metros em um lago artificial da Flórida. Com 76 centímetros de altura e ainda sem saber andar, ela fez esta proeza sem a ajuda de nenhum adulto. De acordo com os pais, Zayla é a pessoa mais jovem a conseguir percorrer essa distância. O último recorde registrado foi o do agora wakeboarder profissional Parks Bonifrey. Ele percorreu aproximadamente 30 metros, com 6 meses e 29 dias. A menina, que se manteve de pé até chegar ao final do lago, foi acompanhada de perto por 10 adultos. Zayla bateu o recorde no dia 21 de maio e os pais divulgaram o vídeo da façanha no YouTube nesta quinta. Eles entraram em contato com o Guinness Book, mas a publicação disse que não registrava nada que envolvesse menores de 16 anos.